Muita gente fala pra vocês citarem Bauman na redação do Enem, mas eu sei que talvez você tenha um pouco de dúvida sobre quem é Bauman, como citar Bauman, as obras de Bauman, afinal, né? Como eu cito Bauman na minha redação do Enem? Então, preparei aqui pra vocês agora tanto frases, como eu vou te contextualizar na obra do Bauman, pra ficar mais fácil, mais tranquilo, pra você aplicar Bauman nessa redação do Enem. Vem comigo! Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, profe de redação aqui do Redação Online, a maior plataforma de correção de redação, monitoria, videoaula, tudo pra você fazer o quê? A melhor redação, né? Eu quero que você corrija essa redação comigo, você entenda como que nós, corretores, queremos que você aplique essa redação lá no dia da redação do Enem. Lá no dia do... Vamos ver! Lá no dia do tudo ou nada, tem que ser tudo. Então, clica aqui embaixo, faça essa nota plataforma de correção de redação pra você entender o que você acertou, o que você errou e por onde você segue o seu caminho até a nota mil. Quando eu falo até a nota mil, claro que eu estou falando da possibilidade de citar Bauman, né? Primeira pergunta que eu faço pra você. O que você sabe de Bauman? Conhece alguma coisa do Bauman? Sabe um pouquinho sobre ele? Chai, sei mais ou menos, sei que existe, mas não sei quem, por que, da onde, qual, tá? Então, enquanto você vai deixando seu like, ativando a notificação, ficando aqui por dentro do canal, eu já estou pegando aqui algumas frases que eu vou ler com vocês, mostrar pra vocês, deixar vocês bem atentos aqui pra que você possa usar o Bauman com sabedoria e entendendo a técnica, tá? Pra usar lá na redação do Enem, beleza? Agora que você já curtiu, deixou seu like, tá bem lindo aqui. Eu quero te contextualizar que o Zygmunt Bauman, acho que é assim que eu pronuncio, né, gente? O Zygmunt Bauman, Bauman para os íntimos, pra mim, ele faleceu recentemente, em 2017, o mundo perdeu aí um dos principais filósofos e sociólogos contemporâneos a esta nossa época. Ele vai trazer à luz, né, muitos pensamentos, ações humanas num viés, que vai te ajudar a compreender tanto a modernidade quanto o amor. Então, a gente tem dois pontos-chave que são muito importantes para o Bauman, que é a modernidade líquida, isso envolve consumo, capitalismo, comportamento, e a gente tem o amor líquido, que também envolve consumo, também envolve comportamento, também envolve capitalismo, mas são duas frentes, né? À frente da modernidade líquida, como as pessoas agem em comunidade, e à frente do amor líquido, tá? Então, só pra contextualizar, que o Bauman vai tratar do comportamento humano, e quando você trata de comportamento humano, você mira em comportamento humano, mas acerta em relacionamento, acerta em economia, acerta na maneira como as pessoas vivem, afinal, se você pensar, você acorda de manhã, toma seu café com coisas que você comprou, consumiu, vai para o seu trabalho, faz esse trabalho por um motivo, veste uma roupa, pega seu carro, gasta gasolina, ou vai de transporte coletivo, enfim, ou trabalha home office, mas você tem toda uma cadeia, assim, de consumo ao seu redor, e toda uma cadeia também, a gente pode falar de relacionamento com amigos, com amores, com pessoas, tá? Então, esse é o material de estudo do Bauman, esse comportamento humano. Eu vou pegar pra vocês, uma primeira frase que eu anotei aqui, que eu quero que você anote aí também, porque você pode utilizar na sua redação, que vai dizer assim, aqui, vivemos tempos líquidos, nada é para durar, tá? Essa frase, eu já vou te explicar toda a teoria por trás dela, que diz, vivemos tempos líquidos, nada é para durar, tá? O Bauman, ele tem uma metáfora, sobre a água ser um padrão da sociedade. Por que a gente fala a água ser um padrão da sociedade? Deixa eu pegar aqui, que eu não tenho uma água, mas eu tenho a líquido, tá? Então, aqui eu tenho um frasco, ok? E eu tenho dentro álcool em gel, tá? Porque eu tenho álcool em gel, vou ter que fazer isso para vocês, ó. Eu tenho álcool em gel. Por que ele vai dizer que a gente vive tempos líquidos? Eu pego, tá? Um líquido qualquer, e eu consigo colocar um líquido dentro desta garrafa, porque o líquido se molda, se molda a tudo, tá? O líquido é adaptável à forma, na sua forma. Já o sólido, aquilo que é feito para durar, ele não é tão adaptável. Por exemplo, se eu pegar aqui o meu controle, peguei o meu controle, eu não vou conseguir passar o meu controle. Mesmo que eu abra essa garrafa, eu não vou conseguir passar o meu controle aqui, porque o meu controle é sólido. E qual é essa teoria? Então, o que isso quer dizer, Shai? Quer dizer que a gente vive em uma sociedade líquida, que ela se modela a tudo, ela não tem uma forma, ela não tem um sou deste jeito por princípios. Não. A sociedade é da líquida, ela vai conforme o fluxo. O sólido, o sólido seria aquilo que não muda. Não muda. Eu não mudo a forma desse controle. Ele é sólido. Eu não mudo a forma desse controle. E que a gente deveria, por exemplo, ter uma sociedade mais sólida, em que ela não mude o tempo todo, de todos os jeitos, que ela tenha valores por trás e não mude. Então, por isso que ele fala aqui, vivemos tempos líquidos, nada é feito para durar. E quando a gente fala isso, nada é feito para durar, relacionamentos não duram mais como duravam antes, amizades não duram como duravam antes, os consumos não duram mais como duravam antes. Você compra uma roupa, antes você usava ela até o desgaste total. Hoje você compra, vai a uma festa, duas e depois você descarta. Então, quando ele fala isso, a gente está falando do descarte, do consumo, de perpetuarem crenças, perpetuarem valores da sociedade. Então, isso é muito legal para você anotar e não esquecer. E agora você entendeu em quais situações você consegue utilizar. a segunda frase, que vai falar também da fragilidade nas relações, que diz assim, tem até duas, que dizem assim, primeira, tudo é mais fácil na vida virtual, mas perdemos a arte das relações sociais e da amizade. Tudo é mais fácil na vida virtual, mas perdemos a arte das relações sociais e da amizade. Você só tem relações hoje virtuais, você fala muito mais tempo com um amigo pelo telefone, pelo smartphone, do que pessoalmente. Você fala talvez mais com o seu pai e com a sua mãe pelo telefone do que pessoalmente, mais com o seu namorado, seu namorado, seu esposo, seus filhos, do que pessoalmente. Outra frase que continua nessa fragilidade, ele vai dizer que isso estremece, porque você não tem vínculo e por isso que as pessoas são todas descartáveis também. E a outra, ele vai dizer também assim aqui, acho que a atratividade da amizade, tipo Facebook, abre aspas e fecha aspas, é de que é muito mais fácil se desconectar. Então, quando você tem uma amizade tipo Facebook, que é uma amizade que você fica no campo só virtual, é muito mais fácil de você dar um tchau e você não volta mais para aquela amizade ou você não mantém aquela amizade. Por isso a liquidez, por isso as coisas não são feitas para durar. E outra frase ainda do Bauman, tá? Que tem tudo a ver com isso, é, as redes sociais são uma armadilha. As redes sociais são uma armadilha. Se você falar de cancelamento, se você falar de fake news, tudo isso dá para utilizar Bauman quando ele diz que as redes sociais são uma armadilha. Até porque quantas notícias falsas, quantas pessoas são acusadas, quantas ações que não são relevantes, tornam-se relevantes devido à relevância das redes sociais, devido ao alcance das redes sociais, né? Gente, Bauman era assim, tipo, o meu crush, sabe? Eu tenho um crush, eu tenho um crush, eu tenho um crush que se chama Bauman, tá? E eu tenho mais duas frases ainda para apresentar para vocês sobre Bauman, tá? Que vai falar sobre o medo e sobre a inconstância, que vai dizer assim, a preocupação com a administração da vida parece distanciar o ser humano da reflexão moral. A preocupação com a administração da vida parece distanciar o ser humano da reflexão moral. Quer dizer, você está tão preocupado com as coisas que você faz da sua vida, os coaches, os gurus da internet, tudo isso, como você administra o seu tempo que você esquece de viver de fato a sua vida. E a última vai ficar aqui para vocês, que você vai também poder utilizar na redação, que vai dizer assim, ó, que nós mantemos o amor enquanto ele traz satisfação, depois trocamos para outro que traz mais satisfação ainda. A gente mantém o amor enquanto está satisfeito, depois a gente troca por outro que traga mais satisfação ou outra satisfação diferente, ou seja, nós não perduramos relacionamentos hoje. Às vezes nós nem temos mais relacionamentos. Antes as pessoas nasciam, ali até os 20 anos casavam, tinham filhos, então nascia, casava e produzia. Hoje a gente tem o quê? Pessoas sozinhas, cada vez mais pessoas sozinhas. E isso influencia na mobilidade urbana, na educação, no mercado imobiliário, o comportamento das construções hoje, saneamento básico, tá? Então, usar o Palma é usar uma análise, uma reflexão da sociedade muito profunda, muito além dos olhos, né? É analisar o comportamento, assim, dia a dia e passo a passo. Não esqueçam da questão do líquido, né? E eu vou trazer mais um ponto aqui que não tem uma frase, mas é um ponto para vocês muito importante, que o Palma também vai dizer que a sociedade é líquida e a educação é sólida, porque ele vai dizer que a sociedade não tem essa mudança, mas a educação ela permanece igual. Eu tive a mesma educação que os meus pais, meus pais é o mesmo que os pais deles, e quando a gente fala a mesma, não é o acesso, mas sentados, uma cadeira, uma carteira, professor, quadro, e que hoje o aluno não se adapta mais à educação porque ela é sólida numa sociedade líquida. As pessoas mudaram e a educação não mudou. Então, se quer um tema de educação, aí você pode também trazer Balman para ilustrar a sociedade líquida e N outras situações. Se você quer contribuir com mais frases, pensamentos do Balman, deixa aqui nos comentários que pode ajudar outro colega também. E claro que eu te espero lá na nossa plataforma de correção. Não deixem de acessar aqui o Redação Online. Você precisa ter a sua redação corrigida para a gente entender se a transição para a situação foi correta, se os articuladores entre parágrafos também estão corretos, se a sua redação está legal, boa. Qual nota daria para você? Já parou para pensar isso? Qual nota será que a Shai daria para a minha redação? Manda a redação aqui para a Redação Online que a gente descobre, tá? Um beijo, espero vocês. Até o próximo vídeo, até a próxima aula e lá dentro da plataforma. Tchau, tchau.